A Brigada Mirinha Ecológica da Ilha Grande começou em 1989, quando um grupo de moradores da Ilha Grande se juntou para impedir a potencial degradação ambiental da região. Nós estamos em uma sede na Vila do Abraão, com profissionais da área de meio ambiente, da parte administrativa que coordena o tempo desses brigadistas e as atividades que eles executam. A Brigada se expande por toda a Ilha Grande, tanto da sua parte continental quanto da sua parte oceânica. Os brigadistas são os moradores daqui, são os representantes da comunidade. É muito importante que eles tomem conta da Ilha como se fosse o quintal da casa deles. Quando eu fiquei sabendo que ia sair a Brigada Mirinha para a nossa área aqui no Bananau, a gente pensou em fazer uma horta aqui nesse espaço. Eu aprendi a plantar, a colher, né? Deu certo, né? A horta como é que tá. E a visão de que esses jovens têm que, ao mesmo tempo, se conectar com o mundo para poder dar valor e preservar o seu dia a dia é o que vai transformar a Brigada Mirinha no futuro num hub de conhecimento e potencial no litoral sul do estado do Rio de Janeiro.